Amigos da CBN, deu o Botafogo no clássico de hoje aqui no Maracanã, na grande festa dos 450 anos da cidade maravilhosa. Quem não ficou tão feliz assim, Álvaro Oliveira Filho, é a galera do Mengão com esse gol marcado pelo Tomás Bastos, já no finalzinho do jogo, né Álvaro? É, não só pelo gol, né? A torcida do Flamengo não ficou satisfeita, porque no primeiro tempo vinha um time que pelo menos tomava a iniciativa do jogo e que no segundo tempo foi se encolhendo. As substituições feitas pelo Vanderlei do Xemburgo deixaram o Flamengo com menos poder de ataque e o Botafogo melhorou. O Botafogo já fez um primeiro tempo muito bom defensivamente, um time que marcou de forma organizada, que não deu espaço para que o Flamengo usasse a velocidade dos seus jogadores, mas era muito tímido no ataque. Quando recuperava a posse de bola, tinha muita dificuldade para fazer essa bola chegar até o Jobson, até o Bill. Então, o primeiro tempo acabou tendo 0x0, porque o Flamengo, apesar de ligeiramente superior, não conseguiu transformar essa superioridade em oportunidades de gol. Foram poucas as oportunidades criadas pelo time rubro-negro nos primeiros 45 minutos. No intervalo do jogo, o Vanderlei do Xemburgo, que já tinha perdido o Samir machucado, tirou o Gabriel e colocou o Arthur Maia. E o Flamengo perdeu um pouco dessa velocidade que tinha, né? Não conseguia usar essa velocidade por causa da eficiência defensiva do Botafogo e acabou perdendo um pouco com a saída do Gabriel. O time ainda teve uma boa oportunidade logo no início desse primeiro tempo, num chute do Arthur Maia, que o Jefferson defendeu no susto. Mas a partir dali, a partir dos três minutos, foi o Botafogo quem passou a chegar com mais perigo. Teve uma chance com o Thomas, que obrigou o goleiro Paulo Vítor a fazer uma grande defesa. Depois, teve uma cobrança de falta do Carleto, que acertou a travessão do Paulo Vítor. Teve uma outra cobrança de falta já no final do jogo com o Gegê, que também carimbou a travessão do Paulo Vítor. O Botafogo já vencia por 1x0. E o Flamengo, o lance de maior perigo que obrigou o goleiro Jefferson a fazer a sua defesa mais difícil no jogo, foi uma bola recuada pelo Diego Giareta. Ele não percebeu que estava na direção do gol, cabeceou uma bola para trás e ia fazer o gol contra. E o Jefferson fez uma defesa extraordinária, mandando para escanteio. O Botafogo já era melhor no jogo, já tinha criado algumas oportunidades. Quando o Thomas recebeu do mesmo Diego Giareta, ali na frente da área, acertou um lindo chute. A bola explodiu no poste direito do Paulo Vítor, só que essa bateu no poste direito, bateu no goleiro e entrou. E foi assim que o Botafogo conseguiu a sua vitória, mantendo não apenas a liderança no campeonato, mas a melhor campanha entre todas as equipes. Nunca é demais lembrar que o Botafogo completa esta sétima rodada com quase 100% de aproveitamento. E não tem 100% de aproveitamento porque a arbitragem não deixou. No jogo contra o Volta Redonda, o time em campo venceu, mas essa vitória foi tirada pela arbitragem, que anulou um gol legal aos 47 minutos do segundo tempo e no lance seguinte o Volta Redonda fez o gol de empate. Se não fosse isso, o Botafogo chegaria à sétima rodada com 100% de aproveitamento no campeonato, o que é um resultado, um desempenho surpreendente para um time que mudou tanto do ano passado para cá. Ou seja, temos que dizer o seguinte, o Botafogo está com uma campanha excepcional apesar da arbitragem, dos erros da arbitragem. Mas em outros jogos o Botafogo também foi beneficiado pela arbitragem. Só que nesse jogo com o Volta Redonda foi diferente, porque o erro da arbitragem custou a vitória do Botafogo. E não há discussão, porque o Botafogo vencia o jogo por 2x1, fez o terceiro gol, já tinha tido um gol mal anulado, mas foi antes. Mas fez o terceiro gol aos 47 minutos do segundo tempo. Ou seja, se o árbitro validasse o gol como deveria, era 3x1, 47 minutos não teria mais discussão. O árbitro anulou erradamente o gol e para azar da arbitragem e do Botafogo, no lance seguinte o Volta Redonda fez o segundo gol. E aí tirou dois pontos do Botafogo, que seriam esse 100% de aproveitamento. O Flamengo vai preparar agora a festa para o Léo Moura na próxima quarta-feira, despedido do lateral direito do time rubro-negro. E o Botafogo vai se preparar para o próximo jogo do Campeonato Estadual para o Clássico contra o Fluminense. Um abraço e até a próxima.